O que você achou dos versos que eu fiz E ainda espero resposta Mas faz o vento, o que é por dentro Nesse lugar que ninguém mais pisou Você está vendo o que está acontecendo Nesse caderno sei que ainda eles estão Os versos seus são meus que peço Os versos meus são seus Que esperem que os aceitem em paz Eu digo que eu sou o antigo do que vai adiante Sem mais eu fico onde estou Prefiro continuar distante Foi mais um tempo que nós perdemos Ficou pra trás, sabem o que nos juntou Ainda lembro o que eu estava lendo Só pra saber o que você achou dos versos que eu fiz E ainda espero resposta Mas faz o vento, o que é por dentro Nesse lugar que ninguém mais pisou Você está vendo o que está acontecendo Nesse caderno sei que ainda eles estão Os versos seus são meus que peço Os versos meus são seus Que esperem que os aceitem em paz Eu digo que eu sou o antigo do que vai adiante Sem mais eu fico onde estou Prefiro continuar distante Sem mais eu vejo que eu sou do que vai adiante Sem mais eu fico onde estou Prefiro continuar distante Sem mais eu fico onde estou E aí 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 E aí